Um carro que marcou época no Brasil, linhas elegantes. Um carro, conforto, espaço, desempenho. O Opala faz parte do desenvolvimento da indústria automobilística do Brasil e também da realização dos sonhos do consumidor brasileiro. Rivelino, que tal o Chevrolet Opala? Ah, é sensacional. Espere um pouco mais. Seu carro vem aí. É tempo de Chevrolet Opala. Bem-vindo. Em setembro de 1968, a General Motors do Brasil lançava seu primeiro automóvel de passeio nacional. O Opala modelo 69. Beleza Chevrolet. Estilo Chevrolet. Comforto Chevrolet. Desempenho Chevrolet. O carro certo. Chevrolet Opala. Bem-vindo. 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 Olhe. Olhe o Chevrolet Opala. Pronto. Seu carro chegou. Entre no Chevrolet Opala e prove seu desempenho. Seu temperamento é sensacional. Pronto. Seu carro chegou. Entre no Chevrolet Opala. Sinta o seu conforto. A beleza interior refletindo a beleza exterior. É sensacional. Pronto. Seu carro chegou. Prove. Sinta o Chevrolet Opala. É o carro certo. O tamanho certo. O conforto certo. Pronto. Seu carro chegou. Veja o que a GM fez para você. O carro certo. É sensacional. E não é um carro só. São quatro. Toda uma nova geração de automóveis. Chevrolet Opala. O carro carros. O carro certo. No tempo certo. No lugar certo. Seu carro. Aqui. Agora. Já. É tempo de Chevrolet Opala. O carro certo. Vinte e três anos depois. O Opala e sua família. Provaram que a GM lançou. O carro certo. No momento certo. Desde seu lançamento. O Opala prometia ser mais que um carro. A GM estava colocando no mercado toda uma nova geração de automóveis. Para isso. A GM do Brasil trabalhou dois anos e meio no projeto 676. O desafio era grande. Afinal. Para criar. Projetar. E construir um carro. Para atender as condições específicas de clima. Topografia e pavimentação das estradas brasileiras. Era preciso uma profunda transformação nas instalações e nas rotinas operacionais da companhia. Sem prejudicar suas atividades normais de produção de veículos comerciais. Assim, entre 1966 e 1968, foram criados mais de 3 mil empregos diretos. Sem falar nas mais de 2 mil empresas nacionais que se tornaram fornecedoras da General Mofors. Pedro Vitor Delamari, por que você anda de Opala? Porque o Opala é um carro que anda. O Sr. Luiz Daniele, motorista de praça há 25 anos. Por que o Sr. escolheu um Opala? Porque é o carro que dá mais dinheiro na praça. Arquiteto Raimundo Barros. Para os proprietários de Opala, os avanços técnicos não eram o único atrativo. Para esses consumidores, o luxo, a elegância e o charme de Opala representavam um apelo irresistível. Sofia Borch, você que é manequinha, o que acha do Opala? Achei-lhe uma graça e tão charmoso. Sou Antônio Delfiol, locutor de TV. Também tive minhas razões e tenho Opala. Você terá suas próprias razões. A receita deu certo. Em 1974, cinco anos depois de lançado, o Opala alcançava a casa dos 300 mil automóveis produzidos. E os números foram crescendo ano a ano, à medida em que apareciam novos modelos, inovações técnicas, novas cores, novas linhas, novos opcionais. O modelo 1970 trazia caixa de câmbio de quatro velocidades. Em 1974, nascia a Caravan, descendente direta da linha Opala, que já em 1976 recebia o título de carro do ano em eleição promovida pela revista Autosport. A raça e a esportividade deram o tom nos anos seguintes, sempre mantendo as marcas registradas da família Opala. Conforto. Desempenho. A preocupação constante com a segurança teve como resultado o desenvolvimento permanente de equipamentos cada vez mais eficientes. 1980 trouxe a grande sensação. O lançamento do luxuoso diplomata. A linha Opala continuava sua história de sucesso, adotando o sistema de ignição eletrônica para os carros movidos a álcool e introduzindo a transmissão de cinco velocidades com a quinta marcha Overdrive em 1982. O lançamento do luxuoso diplomata. A mais nova geração dos Opalas está pronta para levar adiante a evolução da família. Opala 82. Por que um grande carro não nasce da noite para o dia? Em todos os concessionários Chevrolet, a segurança do melhor negócio.